E sabe o que eu queria? Agora eu não sei, eu queria uma opinião sua, que eu sempre fui muito a favor de, ao invés de comprar uma casa, né, se você tem o valor, você alugar. Sim. Então, porque você investe o dinheiro, né, o valor lá que vai rendendo, você vai pagando o aluguel, você não fica com o valor imobilizado, você fica com ele lá disponível quando você quiser e ainda assim paga o seu aluguel. Só que agora a gente sabe que não está rendendo nada, né? Que está difícil os investimentos, assim, por conta dos juros, por conta de toda essa pandemia que a gente está enfrentando. Hoje, você é a favor de, se eu tenho dinheiro, vamos supor, eu tenho, sei lá, um milhão de reais, e aí você é a favor de eu comprar uma casa ou investir no banco, pegar o valor que render e alugar? Então, isso é um, até foi um tema que a gente conversou quando eu gravei com a Nath, né, porque ela é a favor de alugar, e eu perguntei pra ela, né, sobre a questão da minha casa, que eu comprei na época, eu nem tinha essas informações, assim, pra mim, tipo, eu tinha que comprar uma casa, sabe, aquela coisa, aquele sonho de... Casa própria. Casa própria, casa própria, exatamente. Só que, assim, tem duas coisas que você tem que prestar atenção quando você for comprar ou alugar, pra saber se vale a pena. Se o aluguel que você paga na casa for maior do que o valor que você vai receber dos juros do investimento, é melhor você comprar, porque daí você, tipo, não vai ter aquela sobra lá que você vai estar supostamente ganhando. Agora, se você for investir e aí o dinheiro que você for ganhar for muito mais alto do que o valor que você vai pagar aluguel, aí você paga o aluguel e ainda vai sobrar dinheiro. Então, essas duas coisas você tem que pôr na balança na hora de você comprar uma casa. Tá, e se eu não tiver o dinheiro, por exemplo, só tenho, sei lá, a casa custa um milhão e eu tenho cem mil pra dar de entrada. E aí fazer o resto do financiamento. É, financiamento. Aí a mesma coisa, a parcela do financiamento que você for pagar, se ela for o mesmo valor que você receberia do valor investido, né, por exemplo, ai, ganho, investi um milhão, eu vou ganhar dois mil de rendimento todo mês, supostamente, né, não sei quanto que seria, depende muito do investimento. Mas aí desses dois mil que você tá investindo, você pagar mil e quinhentos reais no aluguel e sobrar quinhentos, aí você fez um bom negócio. Agora, o valor investido, aí o seu aluguel é três mil, aí é melhor você comprar, porque daí o dinheiro você vai estar perdendo, né? Entendi. Mas não tem aquele, olha, eu não entendo muito das coisas, não. Inclusive, eu sempre bato, assim, de frente com meus irmãos, que eles sempre falam pra comprar, e eu tô nessa ainda de alugar, sabe? Até porque eu não sei onde eu vou morar, eu sou muito assim, tipo, tô morando em Curitiba, vou voltar pra São Paulo, pode ser que daqui. Então, eu ainda não, sabe, não sei ainda o meu futuro. Mas não tem esse lance que, tipo, se você financiar, no final você meio que paga duas casas? Não tem essa história? Eu não entendo. Tipo, meu marido também sempre fala essa mesma coisa. Então, depende muito do tipo do financiamento, das condições, dos juros. Que nem quando eu comprei a minha casa, os aluguéis na cidade estavam girando em torno de mil reais. E aí, a parcela da minha casa era quinhentos reais. Ou seja... Então, valia a pena. Valia a pena, porque se eu fosse pagar um aluguel de mil reais, eu não ia conseguir guardar dinheiro. Aí, eu pagando quinhentos reais da prestação da minha casa, ainda sobrava quinhentos reais pra investir. Então, é muito de casos e casos, assim, você... Não dá pra dizer qual que é a escolha certa, você tem que analisar, dependendo dos valores do imóvel da região, dependendo do valor do aluguel que você vai pagar. Tudo isso. E eu queria que você desse uma dica, assim, pras pessoas. Tipo, aquelas pessoas que não conseguem guardar um real por mês. Por conta de que a gente sabe que, né? Eu sempre falo isso. Eu falo, gente, se você juntar um real todo dia, dois reais, vai ter sessenta reais no mês. Num ano, você vai ter tanto. Sabe como... O que fazer pras pessoas começarem? Um primeiro passo. Olha, eu acho que, ao invés de você ficar contando e, tipo, tentando economizar em cada coisinha que você faz, a primeira coisa que você tem que fazer, se couber no seu orçamento, é separar o dinheiro antes. Não deixar ele misturado ali com o dinheiro que você vai gastar todo dia. Já deixa uma parte desse dinheiro separado em uma outra conta. Ou, às vezes, no próprio aplicativo tem uma parte ali que você pode guardar o dinheiro. E aí, você faz isso pra não misturar. Falar, ó, esse dinheiro aqui tá guardado pra eu fazer, tipo, aquilo que eu quero fazer. Dar entrada na minha casa, fazer uma viagem, fazer... Enfim, qual for o objetivo da pessoa. Então, pra guardar dinheiro, é muito mais fácil do que você ficar, tipo, tentando economizar em cada coisa. É guardar o dinheiro antes. Agora, se não sobra dinheiro no orçamento, né, que, às vezes, é a parte mais difícil, às vezes, só suas contas básicas já consomem todo o seu orçamento, é tentar ver alguma forma de cortar um pouco dos valores. Que nem quando eu morava, quando a gente se casou, eu morava num apartamento que custava 700 reais o aluguel. E aí, quando a gente precisou cortar as despesas, a gente foi morar num que custava 300 reais o aluguel. Entendi. Então, nisso aí, a gente já conseguiu diminuir. Às vezes, as pessoas têm essas despesas fixas e acham que não pode mudar, mas dá pra mudar. Dá, com certeza. Dá pra cortar também, economizar na conta de luz. E aí, vai sobrando um pouquinho desse valor do orçamento. E aí, você já guarda no início, pra não gastar. Mas como que você faz pra guardar no início se essas contas são... Tipo assim, elas não são... Todo mês 100 reais, todo mês 50 reais, entendeu? É. Como que você faz com essas contas que são... Então, dá pra colocar pra você pagar todas essas contas no mesmo dia, no dia que você recebe ou no dia seguinte. E aí, você já vai conseguir saber o quanto que vai sobrar, entendeu? Já põe a conta de luz, de água, de internet, tudo pro mesmo dia. O aluguel. Boa. É. Daí, você já sabe quanto que você vai... Quanto que sobrou, quanto que você vai poder guardar. Entendi. Nossa, então essa é uma dica legal. Eu não faço isso, mas acho que eu vou começar a fazer de... Colocar tudo no mesmo dia. Colocar tudo no mesmo dia. O vencimento. Ah, legal. Porque aí você já tem uma ideia também, quanto que você tá gastando. É. Exatamente. Quanto que você pode guardar, quanto que vai sobrar. E aí, tipo, se você consegue guardar um pouco... Pensa que, sei lá, você tá com vontade de comprar uma calça jeans. E aí, você pega esse valor da calça jeans, você ia gastar e pronto. Agora, finge que isso ali é um dinheiro que você vai guardar pra depois. Então, finge que você já gastou esse dinheiro aí que você vai guardar, entendeu? Uhum.